Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre o meu momento delícia do dia, né? Mesmo momento de estar com você, podendo refletir sobre temas interessantes que fazem o nosso dia a dia ficar melhor, fazem com que a nossa vida, ela possa ser mais profícua e abundante. E eu digo isso porque é você mesmo que tem falado pra gente o quanto o que a gente trata aqui, o que a gente reflete aqui abençoa a sua vida, né? E isso nos dá alegria, isso nos encoraja a cada dia a mais buscar temas que possam ser relevantes pra cada um de nós. Eu aprendo demais aqui no Cabeça Pra Cima e tenho entendido que o mesmo acontece com você. Que coisa boa, não é mesmo? Mais uma vez, brigadíssima pela sua companhia, pela sua interação conosco através das nossas redes sociais. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, enchendo de graça, de misericórdia e efetivamente te dando alegria e bênção a cada dia. Obrigada a você, querido Semeador de Boas Novas, que nos ajuda a abençoar vidas, nos ajuda a levar o amor de Deus a tantas pessoas em tantos lugares. A sua oração, a sua contribuição diária, ela faz toda a diferença. Ela nos impulsiona também e ela nos abençoa. Que o Senhor, que conhece o teu coração, continue te retribuindo na proporção do teu amor em cumprir o ídio de Jesus. Graças e paz a todos vocês e mais uma vez, brigadíssima pela companhia no programa de hoje. Hoje, gente, a gente tem estudo bíblico aqui no Cabeça Pra Cima. A gente vai falar sobre as duas testemunhas citadas por João lá na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 11. As quais estarão presentes durante a grande tribulação. Quem serão essas duas testemunhas? Você sabe? Olha, esse é um assunto polêmico, é um tema polêmico até mesmo para os grandes especialistas em Bíblia. E a outra pergunta que a gente já coloca aqui no início do programa. Que evangelho que essas testemunhas pregarão? Você sabe? Então vem com a gente. Cabeça Pra Cima de hoje, falando sobre as duas testemunhas. Começamos com o nosso informativo. Muitos acreditam que as duas testemunhas descritas em Apocalipse são dois profetas que surgirão nos tempos do fim e farão grandes milagres. As duas testemunhas incomodarão as nações com a sua mensagem. Apocalipse 11, 13 fala sobre duas testemunhas que surgirão e profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco, a roupa tradicional de lamento dos tempos da Bíblia. Elas terão poder para enviar pragas, fazer parar de chover e destruir seus inimigos. A Bíblia não diz quem são as duas testemunhas, apenas diz que vão fazer quando forem reveladas. Provavelmente surgirão um pouco antes da besta, que as matará. Não sabemos quando isso será. Esse é um mistério que ainda não foi revelado. Quando as duas testemunhas aparecerem, o seu mistério será conhecido no mundo inteiro. Pois é, né? Quando a gente estuda a Bíblia, uma das coisas que se busca, especialmente os grandes especialistas, é dar uma dica, dar uma linha, buscar entender, muitas vezes, mistérios até mesmo não revelados. E é por isso que a gente fica assim. Quem são as duas testemunhas, né? A Bíblia não fala sobre isso? Ou ela fala e só quem estuda com maior profundidade consegue entender, estabelecendo relações entre as diferentes passagens bíblicas? Hoje, a gente quer conversar aqui no Cabeça Pra Cima sobre esse tema, sobre as duas testemunhas. Quem são? Qual a importância? Por que da presença delas no tempo em que estarão entre nós? Para falar sobre o tema. Ele, Edinaldo Carvalho, pastor da AD de Madureira e conferencista de escatologia. Obrigada, pastor, por estar aqui. Obrigado, Celeste. Agradeço a você, toda a casa, né? Boas Novas, a produção. E principalmente por esse tema. Qual a importância da gente falar sobre ele, pastor? Olha, vou lhe dizer alguma coisa. É um dos temas mais controversos, polêmicos e talvez obscurecidos de toda a Bíblia, somente no que diz respeito à escatologia bíblica. Nós apelamos ao Espírito Santo para que o meu trabalho e desse querido amigo que está conosco, você vai apresentá-lo. Ah, pensei que o senhor já ia dar um furo. Não, não vou fazê-lo. Mas um grande amigo, um teólogo, né? Que poderá muito acrescentar a estas reflexões. Na verdade, o que nós devemos fazer aqui, pelo menos eu, é exatamente isso que você falou, é dar algumas linhas para o entendimento, porque é difícil bater o martelo. De qualquer maneira, a Bíblia nos mostra, através dos seus textos, elementos que nos faz formar uma concepção acerca dessas duas testemunhas. Tenho certeza que você, em casa, deve estar na expectativa. Pegue sua Bíblia, pegue um caderninho para anotar alguns versículos que venham a ser colocados aqui e peça principalmente a Deus e ao seu Espírito que vá inundando o seu cérebro, né? com uma mente escatológica para que daí possa brotar o apacentamento acerca desse tema tão belo, tão interessante, tão profético e tão escatológico que já se apronta para os dias de hoje, para os últimos dias. Muito obrigado a todos e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quero apresentar para vocês também o pastor Hermes Fernandes. Ele, que é bispo da Igreja Reina, que fica no Engenho Novo aqui no Rio de Janeiro, é também psicólogo, escritor, conferencista. Muitíssimo obrigada por estar dedicando tempo para a gente aqui no Cabeça Pra Cima, pastor. É uma alegria estar pela segunda vez no Cabeça Pra Cima. A gente já tem estado com certa frequência no antenado. Isso. E é a primeira vez sob a sua batuta, Celeste. E eu espero poder dar aí a minha singela contribuição num tema, como disse aqui o meu colega, muito controverso. Eu sigo uma linha muito diferente da que ele defende, mas nós acreditamos que o respeito há de ser mantido, o carinho, o amor, que está sobre qualquer opinião. É interessante que o apóstolo Paulo não disse que deveríamos ter a mesma opinião, mas ele disse que deveríamos ter o mesmo sentimento. Então, mesmo que tenhamos opiniões divergentes, mas o sentimento é o mesmo desejo de servir a Deus, servindo ao próximo, de esclarecer assuntos, é isso que deve prevalecer em nós. É verdade. E uma coisa boa, né, quando se tem opiniões divergentes, é que, de alguma forma, força muito mais, né, a cada um de nós a fazer o caminho aí que o pastor Edinaldo já indicou e que eu tenho certeza que é o que o senhor também apregou, que é a gente não simplesmente seguir a palavra de homens, né, mas a gente buscar na palavra de Deus, na Bíblia, a conferência, daquilo que é dito pelas pessoas, né. Eu costumo dizer, Celeste, que não se deve comprar pacote fechado de ninguém. É isso aí. Lá mesmo, na Reina, eu estimulo os irmãos a pensarem por si. É isso aí. Eu não tenho procuração para pensar por ninguém. O meu papel é estimular o pensamento. Então, as pessoas hoje vão ouvir pensamentos aqui meio que divergentes, mas vão ter a chance até de aprimorar seus argumentos. Verdade. Então, mesmo que discordem do meu posicionamento, vai fazer com que elas queiram se aprimorar, conhecer um pouco mais. E a grande bênção é a gente poder ter os estudiosos, vocês que já param, já refletem sobre a Bíblia, né, tem profundidade de conhecimento e nos trazem aqui as opiniões de vocês, né, o parecer de vocês. E isso nos ajuda, sobre maneira, a entender cada vez mais a palavra de Deus. Grande objetivo das nossas reflexões, né, dos nossos caminhos aqui definidos. E hoje a gente quer falar um pouquinho, entender um pouco sobre essa questão das duas testemunhas lá, faladas ou apresentadas, citadas por João no livro de Apocalipse. Quem são as duas testemunhas? Vamos começar logo com essa colocação, né, porque é uma das mais polêmicas entre, ou questionadas mesmo, entre os estudiosos. Na opinião de vocês, quem são as duas testemunhas? Bem, eu particularmente, eu sigo uma vertente escatológica conhecida como preterista parcial. Isto é, eu creio que, por exemplo, o sermão profético, né, que está registrado em Mateus capítulo 24, já teria se cumprido, ainda no ano 70 depois de Cristo. Jesus disse, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E eu creio que boa parte do livro de Apocalipse também já se cumpriu. Eu não vou dizer a sua totalidade, mas uma boa parte dessas profecias já se cumpriu, ainda no primeiro século da era cristã. Inclusive a chamada grande tribulação, as bestas, tudo aquilo já teria se cumprido. O livro de Apocalipse é um livro extremamente subversivo. João estava encerrado na ilha de Patmos. Ele queria que as suas cartas chegassem aos seus destinatários, mas ele sabia que essas cartas passariam pelas mãos das autoridades e que isso poderia lhe custar, inclusive, a vida. Então ele usa de uma linguagem... Eram tantos outros cantores da MPB durante a censura, durante a ditadura militar. Então João recorreu a esse tipo de linguajar, que era um linguajar já muito familiar aos judeus, que é a literatura apocalíptica. Então, quando uma autoridade pegava aquelas cartas e lia besta, besta que emerge do mar, do abismo, jamais poderia imaginar que ele estava falando de Nero, que ele estava falando do Império Romano e de coisas daquela época. Quanto às testemunhas, eu creio no que diz, por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 3, versos 21 e 22 e depois no verso 29. Ele diz assim, mas agora se manifestou sem a lei e a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Aí estão as duas testemunhas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Aí ele pergunta no verso 29, é Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então as duas testemunhas nada mais são, isto é, no nosso ponto de vista preterista, do que o testemunho da lei e dos profetas, que são representados ali naquele episódio da transfiguração por Moisés e por Elias. Então Moisés é a representação da lei, do testemunho dado pela lei, enquanto Elias é o principal expoente dos profetas, representa o testemunho dos profetas. Então, para início de papo, esta é a nossa visão. Colocação, perfeito. Gostou. Bom, eu, todo respeito, eu considero muito bom, boa, a forma amigável, né? Cortês, urbana, que o bispo Hermes traz a sua colocação dizendo que, embora os nossos pontos de vista venham a divergir, nós nos respeitamos e isso não implica nem na minha nem na salvação dele, nem na nossa salvação. Com certeza. Implica apenas navegar um pouco no entendimento das escrituras para fazer você, que está em casa, perceber e entender aquilo que vai pela cabeça daqueles que estudam a palavra de Deus, assim como você estuda também. João, em Pátimos, não temia mais a morte. O bispo Hermes disse que ele precisava escrever o Apocalipse, de forma enigmática, talvez, como Chico Buarque, na época do período militar no Brasil, e outros compositores que faziam faziam poesia de um momento difícil da nossa nação, e fazendo um paralelo que o Apocalipse pudesse ter esse conteúdo enigmático para que os líderes, as autoridades romanas, não pudessem bloquear suas cartas para as igrejas da Ásia Menor. Em primeiro lugar, o Apocalipse não é de autoria de João. O Apocalipse é de autoria de Jesus Cristo. Jesus o convidou e o levou para que revelasse a João o que João revelaria à igreja, ou às igrejas da Ásia Menor. Então, aqueles textos que estão ali, embora venham um conteúdo da literatura apocalíptica, como o próprio pastor falou, e é verdade, só que, pelo fato de já João usar uma literatura já conhecida pelos judeus, que é a literatura apocalíptica, que fala das bestas, do mar, e etc. e tal, ele não estava querendo se esconder, pelo contrário. Ele estava querendo se evidenciar aquilo que ele viu e mandou às igrejas que, originalmente, foram formadas por judeus. E os judeus sabiam do que se tratava quando João falava das bestas. Não as bestas já realizadas no período de Jesus, como a teologia, a escatologia preterista, ela aponta, pretérito do que já aconteceu, mas para aquilo que vai acontecer, a partir do momento que João se refere ao texto de Daniel, no capítulo 7, quando Daniel vê as bestas, que vê o leão alado, o urso com as três costelas na boca, o leopardo com quatro cabeças e quatro asas, e o bicho híbrido, que é a formação dos três elementos dos animais que antecederam. Ali, naturalmente, aquelas bestas são autoridades, autoridades civis, autoridades no âmbito do governo humano e ali o leão, a Babilônia, o urso, a Pérsia, o leopardo, a Grécia e o bicho misturado, a besta misturada dos outros três, o Império Romano. Na verdade, esta linguagem apocalíptica tem uma precedência na literatura apocalíptica, como falou o bispo Hermes, mas que aponta não apenas para o ocorrido em Mateus 24, do período de Jesus, porque o texto de Mateus 24 é uma profecia parentética, ela é de cumprimento histórico, o que aconteceu com a destruição de Jerusalém no ano 70, e também é um cumprimento remoto, o que vai acontecer nas vésperas de Jesus voltar no período da grande tribulação. Para isso, Deus diz que vai mandar as duas testemunhas para o período da grande tribulação. No próximo bloco, eu sei que você já está querendo ir para o intervalo, nós vamos ler um texto de um dos profetas da Bíblia, que mostra o roteiro do que vai acontecer e o propósito da vinda das duas testemunhas. Perfeito. Que não é apenas instituições, no meu opinião, nem lei, nem a profecia, embora seja a lei e a profecia, porque somente a lei do legislador Moisés e a profecia do pai dos profetas Elias poderá fazer o entendimento aos judeus do período dos fins dos tempos, antes que venha o Messias. Perfeito. E o senhor, na sua opinião, no seu entendimento, define quem são as duas testemunhas? Sim, sim, eu defino. Então... Foram aquelas duas, posso já dizer? Sim. Que apareceram no monte da transfiguração, como falou o bispo Hermes, não apenas como representante da lei e da profecia, mas ali é uma promessa dessas duas testemunhas virem, voltarem à terra para testemunharem de Cristo aos judeus, para que haja conversão dos judeus dos últimos dias a Jesus Cristo, para que aí então venha o julgamento das nações e o término do período da grande tribulação. As duas testemunhas agirão no primeiro período da grande tribulação, fazendo com que os judeus de Jerusalém e das cercanias deixem o anticristo, porque ali já estará havendo uma aliança. Aí você já entrou na minha outra pergunta, já entrou na minha outra pergunta. Então eu vou pacientemente aguardar. Isso, por enquanto eu quero fechar aqui nas opiniões de vocês de quem são, na opinião do bispo Hermes, representativamente Moisés e Elias, no sentido dessa representação da lei e das profecias. Sim, mas como eu adoto essa visão preterista, eu não creio em duas testemunhas literais que vão aparecer, não creio. Eu creio que elas deram testemunho na transfiguração, através daquele episódio que nós conhecemos bem, mas que esse testemunho reverbera ao longo dos séculos. Perfeito. Por isso representativos. Por isso representativos, né? Já o pastor Edinaldo, ele vai nos mesmos nomes, Moisés e Elias. Literalmente. Literalmente, só que agora é de uma forma bastante material, não representativa, eles retornarão para fisicamente cumprir aí a missão dessas duas testemunhas. E eu vou dizer no próximo, porque eu não concordo com isso. Perfeito. Tá bom, no próximo. Apesar de respeitar. E a gente vai entender também essa missão, que é onde o pastor já estava entrando, mas se não, não tem um próximo bloco. Por enquanto, já estourei esse totalmente. Vamos para o intervalo. Isso aí, né? A gente vai para o intervalo e sempre o debate continua, diferentes núcleos de discussão sobre isso. Eu espero que aí na sua casa você também esteja parando para refletir. Se você está assistindo o programa em família, você pode também já começar aí a sua reflexão lendo, buscando na Bíblia as referências, né? Porque isso é o gostoso, né? A própria palavra de Deus nos incita a não nos conformarmos com o mundo, mas que a gente possa se transformar pela renovação da nossa mente. Para mim, isso é educação de verdade, é a gente entrar no mérito, é a gente estudar e a partir de todos os entendimentos, a gente sair com a nossa própria opinião. Porque isso é entender um caminho, é o que efetivamente vai direcionar o nosso comportamento, a nossa atitude individual, né? Se a gente estiver inseguro, indo pela cabeça, assim, de opiniões divergentes, opiniões que a gente não tem consistência, muitas vezes a gente não sabe transformar isso em ação. E o evangelho é para a ação, o evangelho é para a vida da gente, né? A gente fala muito em escatologia, por que a gente fala tanto na volta de Jesus? Será que é porque a gente não precisa fazer nada agora, quando ele estiver chegando, quando a gente souber exatamente o momento que ele está vindo, aí a gente começa a se organizar e fazer tudo certinho para poder estar com ele? Não é isso, né? A gente, a ideia é que a gente possa viver uma vida de santidade todos os dias. E para isso a gente tem que ter convicção daquilo que a Bíblia nos direciona e a Bíblia nos, efetivamente, nos encaminha. Vão para a missão das duas testemunhas ou o senhor queria fazer uma justificativa, pastor? Sim. É sobre a missão das duas testemunhas, né? Jesus, ele diz, lá em Lucas, no capítulo 24, naquele encontro que ele tem com os discípulos no caminho de Emmaus, ele diz que os olhos deles estavam como que fechados de sorte, que não o conheceram. Por isso que as duas testemunhas aparecem vestidas de saco, lá em Apocalipse. Quer dizer, o testemunho da lei dos profetas estava dado, todavia os judeus não percebiam, porque havia um véu no coração deles que, segundo Paulo, só é removido quando finalmente eles são convertidos. Agora, quem converte? É o Espírito Santo. Aí nos versos 25 e 27, Jesus diz, ó néscios e tardios de coração para quem crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, veja a lei e os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O testemunho está aqui. Além dos profetas, além da lei dos profetas, nós temos hoje dois testamentos. Nós não precisamos de testemunho nenhum, além do que já está dado. Agora, por que eu divirjo da ideia de que essas duas testemunhas virão para converter os judeus? Primeiro, que eu não creio que Deus tenha dois povos na Terra. O dispensacionalismo, que tem 200 anos apenas, ele criou essa ideia de que Deus tenha Israel e a igreja. Eu não creio assim. Eu creio que a igreja é composto de gentios e judeus. Deus não é bígamo. Deus é casado com apenas um povo. E esse povo é a igreja, composta de gentios e judeus. De acordo com o dispensacionalismo, o Espírito Santo vai ser tirado da Terra quando a igreja for arrebatada. Bem, se é verdade que o Espírito Santo não vai mais estar aqui, será que essas duas testemunhas teriam o poder que o Espírito Santo não teve? Seriam capazes de converter os judeus a Cristo, coisa que o Espírito Santo não teria sido capaz de fazer durante a sua gestão? Então, eu me recuso a crer nessa possibilidade. O testemunho já está dado. Só falta o véu ser removido do coração das pessoas para que elas finalmente creiam. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro presta contas do seu trabalho aos demais apóstolos, ele diz que ele estava pregando tanto a gentios quanto a judeus de que eles deveriam se converter. Então, o judeu tem que se converter a Cristo tanto quanto qualquer gentil. O judeu não é salvo por ser descendente de Abraão. O verdadeiro descendente de Abraão, de acordo com o apóstolo Paulo, é aquele que descende de Abraão segundo a fé e não segundo a etnia, segundo o sangue, o DNA. Então, eu parto desta ideia de que o testemunho já está dado, não há o que ser complementado. A única coisa que falta é que essas pessoas se rendam ao testemunho já dado pela lei e pelos profetas. Isso seria o tirar o véu. Exatamente. O que já está acontecendo agora, o Espírito Santo já está fazendo. Judeus estão se convertendo a Cristo agora mesmo. Aliás, não só judeus, muçulmanos têm se convertido a Cristo agora mesmo, através do testemunho da lei e dos profetas. O interessante é que o pensamento reformado na escatologia, preterista, amilenista e por aí vai, levanta a perspectiva do dispensacionalismo como oposição a uma visão escatológica. Não é verdade que o dispensacionalismo tem apenas 200 anos. O dispensacionalismo tem 2 mil anos. Quando Deus levantou, Jesus levantou Paulo para pregar aos gentios, era ali o seu povo das nações que se agregariam aos judeus do primeiro século, que formou a igreja. Na verdade, essa visão de que a igreja é o único povo de Deus, é uma visão muito conhecida da teologia da substituição, que substitui o povo de Israel, a nação de Israel, pela igreja. De certa forma, querendo dizer que as profecias ainda não cumpridas, só se cumprirão na igreja e não mais na nação de Israel. Isso chama-se teologia da substituição. Na verdade, a questão das duas testemunhas, voltando ao tema, elas não são apenas o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento é a palavra de Deus. O Antigo e o Novo Testamento não poderiam se vestir de pano de saco. O Antigo e o Novo Testamento não seriam mortos na praça em Jerusalém, muito menos seus corpos seriam ressuscitados, como diz o texto. O texto de Apocalipse, capítulo 11, a partir dos versos 7, diz assim, olha, e quando acabarem o seu testemunho de fechar os céus e fazer com que não chovam, e etc, etc, né? A besta, quem é a besta? A autoridade política que estará exercendo a autoridade eclesiástica nesse momento. Essa besta aqui, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, é a besta que vem da terra, que é o falso profeta, que embora venha do Vaticano, estará agindo de Roma, melhor, de Jerusalém. E quando essas duas testemunhas estiverem falando aos judeus, convertam-se, voltem-se para Yavé, voltem-se para o Mashiach, este homem com que vocês estão fazendo aliança, que é o anticristo, não é o Mashiach. Voltem-se para o verdadeiro Mashiach, que ainda virá. Vocês estão equivocados. Esse discurso vai afrontar a besta da terra, que é o falso profeta, que tem os seus próprios, os seus imóveis, como hoje já está se formando, em Jerusalém, e que estará dali fazendo guerra também às duas testemunhas. E o texto diz, e quando acabarem o seu testemunho, a besta, essa autoridade, que sobe do abismo, não é o anticristo, é o falso profeta, lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. O Antigo e o Novo Testamento nunca serão mortos. A palavra de Deus é eterno. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado, Jerusalém. Jerusalém. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, até que venha a ressurreição deles e o Senhor os chama para o lugar celestial. Quer dizer, não compreender que as duas testemunhas são dois homens, não compreender que, para ser testemunha, tem que ser testemunha de Cristo. E é bem verdade que todo o Antigo Testamento e que todo o Novo Testamento aponta para Cristo, mas, na verdade, essas duas testemunhas têm que ter visto Ele no suplício, na crucificação, na morte, no sepultamento, na ressurreição e na assunção. E esses dois homens viram. Porque não apenas apareceram no monte da transfiguração, mas conversaram com Ele. E a conversa que está registrada ali em Lucas é a respeito da sua partida para Jerusalém, onde seria imolado, crucificado, e depois para o céu. Perfeito. Ali o trabalho das duas testemunhas era conversar com Jesus, como aconteceu, e, inclusive, consolá-lo, pelo que havia de acontecer muito em breve, que era a sua crucificação. Ponto. Quem eram aqueles dois varões que o texto cita, que estavam ao lado do túmulo quando Jesus ressuscitou? Quem eram aqueles dois varões que estavam ao lado de Jesus quando o Senhor foi assunto aos céus? Quando nós analisamos a perspectiva das duas testemunhas, nós temos que entender, primeiro, tem que ter visto, porque quem não viu o fato acontecer não pode ser testemunha. E ali estavam os dois varões, Elias e Moisés, e eu creio nisso literalmente, ali não estava. Aquilo que os discípulos viram não foi o Novo e o Velho Testamento, tanto é que eles queriam fazer tendas para ambos. Então, ali são os dois varões, milagrosamente encarnados, para que os discípulos vissem, porque da mesma forma que aqueles discípulos judeus estavam vindo àquelas duas testemunhas, os varões judeus do período da grande tribulação também o verão e falarão com eles. E eles dois falarão com os varões de Jerusalém para convencê-los que aquele homem é com quem Israel está fazendo aliança, como diz Daniel, também o profeta Daniel, não é o Messias, mas é o anticristo. Esse é o trabalho das duas testemunhas, que viram Jesus, estiveram com eles, e nenhuma autoridade maior em Israel do que Moisés e Elias para convencer a judeus acerca da messianidade de Yeshua, de Jesus Cristo. E aí a gente fala, né, existem dois evangelhos distintos que são pregados? Existem, né, dois tipos de evangelho a serem pregados e um deles é, um é o que a gente está pregando hoje, o outro é que tanto João Batista pregou quanto essas duas testemunhas pregarão. Eu preciso ir para o intervalo e queria voltar aí com essa questão com vocês, tá bom? É um outro esclarecimento. Vamos lá. E aí, você que está nos acompanhando, está gostando da nossa reflexão aqui hoje, opiniões divergentes, opiniões complementares, né, com pontos de vista distintos, e eu espero que isso possa aguçar o seu desejo de conhecer mais da palavra, de estudar mais da palavra, e que você não se surpreenda quando você ouvir opiniões diferenciadas. Você já esteja acostumado a que há opiniões diferentes, mas todas elas calcadas na palavra de Deus, né, com uma base aí colocada na palavra de Deus e que o seu aprofundamento é que lhe dará aquele caminho que fará sentido para você. Não que a Bíblia tenha duas verdades, não é nada disso, é uma verdade só, mas a gente precisa estudar e tirar as nossas conclusões. É transformando a nossa mente que a gente vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é mesmo? É por aí. Então, queridos, a gente já falou aí das duas testemunhas, vocês divergem na questão dessa representatividade ou da questão mais física, mais real, né, mas em termos dos nomes de quem seriam essas duas testemunhas, vocês têm até, são os mesmos nomes, porque outros estudiosos falam até em Enoque, né, acham que não é Moisés e Elias, mas que Enoque seria uma dessas testemunhas. Agora, a gente também falou na missão dessas duas testemunhas, e elas vão pregar um tipo de evangelho distinto. Existem dois tipos de evangelho a serem pregados? Um evangelho que é o evangelho da graça e o outro evangelho que é o evangelho da revelação, do reino? Eu, particularmente, não creio em dois evangelhos. Eu creio que o evangelho segue sendo o mesmo. Evangelho da graça, evangelho do reino, para mim, são sinônimos. O escritor de Hebreus diz, Cheguemos, pois, a ele, é o trono da graça. Quando fala de trono, fala de reino. Mas esse reino é um reino de graça. Então, não há outro evangelho. Mais uma vez, eu tenho que discordar da escola dispensacionalista no seguinte. Por exemplo, acredita-se que o sacrifício de Jesus tem a prazo de validade. Quer dizer, ele termina no tal arrebatamento. E a partir daí, o templo seria reerreguido, os sacrifícios levíticos seriam reeditados e a salvação deixaria de ser pela graça e voltaria a ser pela lei. Aliás, nunca houve salvação pela lei. Ninguém nunca foi salvo mediante os sacrifícios levíticos. Os sacrifícios levíticos, todos apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo, que é eterno, não tem prazo de validade. A graça não vence no arrebatamento e depois acaba. fechou a porta da graça. A gente vai repetindo coisas que a gente ouviu dos nossos pais sem perceber que não tem qualquer embasamento bíblico. Então, eu creio sim num evangelho único. O evangelho que foi anunciado primeiro a Abraão. Um evangelho que já começa a ser anunciado lá no Éden, quando há a promessa de que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse é o evangelho que é o evangelho do reino de Deus. O reino de Deus, ele não foi adiado. Essa ideia de que, não, Jesus veio trazer o evangelho do reino, mas como os judeus não receberam, ele foi obrigado a adiar. Lá na frente, ele volta para trazer o reino. Não, 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 não. Jesus, ele deixou claro, se eu expulso demônios pelo poder de Deus ou pelo dedo de Deus, é porque é chegado o reino. O reino de Deus está entre nós. Jesus está reinando agora mesmo. Quando ele foi assunto ao céu, o que o esperou lá em cima não foi uma cadeira de balanço, ele não está tirando dois mil anos de férias merecidas para voltar a trabalhar quando ele voltar. Não, Jesus está reinando agora. O apóstolo Paulo diz, convém que ele reine até que haja destruído todos os seus inimigos. Ele está trabalhando agora mesmo para sabotar toda a estrutura que se levante contra o conhecimento de Deus. Agora, esse reino é de caráter subjetivo? Quer dizer, é um reino que só vale para quem aceita e aquele que não recebe já está fora do escopo do seu reino? Não. Jesus reina até sobre o inferno. Até o diabo está submetido à autoridade de Jesus Cristo. Por isso que os demônios quando se manifestavam, a primeira coisa que eles faziam era adorar a Cristo, porque Cristo é Senhor. Jesus é aquele que tem a chave do inferno. Quer dizer, ele reina sobre a morte. não há nenhuma dimensão existencial sobre a qual ele não exerça total soberania. Agora, esse reino se manifestará plenamente de sorte que todo olho o verá, isso sim, no futuro. Quando Jesus aparece para João em Apocalipse, ele diz, escreve o que tens visto, o que é e o que há de ser. Então, o Apocalipse não fala só de coisas do futuro, ele fala de coisas que João já havia visto, portanto passado, coisas que estavam acontecendo naquele momento, portanto presente, e coisas que seriam reveladas ou seriam manifestadas no futuro. Agora, eu costumo dizer, como eu disse em off aqui, que a profecia não é Deus nos dando o roteiro completo de tudo que vai acontecer. Deus não dá spoiler. A profecia é uma sinopse e é uma divertência. Há coisas na profecia que podem, inclusive, ser evitadas, que é uma divertência. Se o homem se converte aquilo poderá ser revertido, mas se o homem não se converte, como, por exemplo, Jonas, chega a Nínive anunciando, ó, o negócio é o seguinte, Deus está bravo com vocês, vai destruir tudo aqui, vocês têm que se converter. Aí o povo se converte. Aí Jonas fica bravo, porque Deus não cumpre o que diz que faria. Mas aquela profecia não era um roteiro, era uma divertência. O povo se converteu, Deus não destruiu o Nínive. Perfeito, perfeito. Prazo de validade, nunca ouvi isso. Em momento nenhum, o meu argumento aqui deu margem para o querido Bispo Hermes falar de que nós estamos falando de que o Evangelho tem prazo de validade. Não entendi, sinceramente. De qualquer maneira, a graça é eterna. A graça salvou antes de Jesus Cristo, encarnado em homem. quem salva no Antigo Testamento e quem salva durante os períodos antes do Antigo Testamento é Jesus, é a graça, que também vai salvar no período da Grande Tribulação. A graça continua no período da Grande Tribulação. No início do programa, ele falou que os dispensacionalistas creem que o Espírito Santo vai sair da Terra. Eu não sei onde arrumaram isso. Ora, isso é o IOU da teologia. Se o Espírito Santo é Deus, ele é onipresente. Como é que ele vai sair da Terra no período da Grande Tribulação? Porque vai acompanhar a Igreja. A Igreja não é dona do Espírito Santo, não. O que Jesus ministrou sobre a Igreja para que a era da Igreja se formasse foi o Espírito consolador. que é uma das características do Espírito Santo. É o consolo. Então, essa agência consolativa do Espírito Santo age na Igreja até o momento do seu arrebatamento. Aí, cessou o consolo. Se você olhar o texto de Apocalipse 2, 7 e 13, 9, são dois textos que dizem o seguinte, quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz, as igrejas. É o Espírito dizendo. Ali, quer dizer que a Igreja está na Terra, ouvindo aquilo que Jesus ensinou por intermédio do Espírito Santo. Lá no Apocalipse, capítulo 13, 9, diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Quem fere a espada, a espada será ferida. Quem o leva para o cativeiro, para o cativeiro ela será levada. Aí está a perseverança a dois santos. Já é o mundo na grande tribulação. Mas o Espírito Santo continua na Terra, porque o Espírito Santo é Deus. Ninguém falou que o Espírito Santo vai sair da Terra. O que cessa com o arrebatamento da igreja é o ministério consolador. Por isso que Jesus falou, eu vos enviarei. Enviará o quê? O mundo não. O mundo não tem o Espírito consolador, somente a igreja. mas o Espírito Santo continua fazendo o trabalho no período da grande tribulação. Por isso haverá conversões. Mas não haverá consolo? Consolo não. Uma pessoa passando na grande tribulação não vai precisar ser consolada? Apocalipse 13, 9. A morte, a guerra, quem conhece, você se conhece, os acontecimentos da grande tribulação sabem que será o período pior da existência humana. O Espírito Santo vai estar conversando. Tanto é que muitos, como diz o Apocalipse, capítulo 17, verso 18, não aceitarão a marca da besta. Por quê? Aceitaram a Cristo. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Mas o consolo não, porque muitos inclusive serão decapitados. E por isso que aquelas almas que estão debaixo do altar, reivindicando, até quando? Nós não veremos. Aquilo ali é porque num período desse não houve consolo. houve Espírito Santo, houve salvação, mas não houve consolo, porque o consolo na terra saiu com a igreja, porque o consolador é da igreja. Agora, o Espírito Santo é para todos em todas as épocas. Perfeito. Isso é um ponto. O outro ponto que seria bom dizer é que o texto de Mateus 24, 14 e este evangelho será pregado do reino. Está aqui, 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Nesse ponto, eu concordo com o bispo, porque não há dois evangelhos, só não seriam três. O evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno, que o anjo também trará em sua boca. Não há três evangelhos, há um só. O problema é a época desse evangelho. Nesse momento, nós estamos desfrutando do evangelho da graça. Quando a igreja sair, começa o mesmo evangelho sendo ministrado no período da tribulação que já está apontando para o reino messiânico, literal, dos mil anos. O evangelho do reino será pregado, o evangelho será pregado no reino, na época do reino, tanto na grande tribulação quanto no período milenar. Durante os mil anos que Jesus estará na terra, isso é literal, governando o planeta terra, aí o evangelho do reino estará sendo pregado. Mas é o mesmo evangelho, que o evangelho da graça e o evangelho eterno. Pelo menos em alguma coisa eles concordam, né? A gente vai aí... Em parte, né? Em parte, tá bom. Gente, eu já estou precisando ir para o nosso último intervalo, olha só. Eu vou para o intervalo e a gente volta para o fechamento desse tema e os comentários finais, tá bom? Vamos lá. Gente, uma delícia a gente estudar a Bíblia, não é não? E quando a gente consegue estar ouvindo pessoas que têm profundidade, que têm o entendimento daquilo que a Escritura nos traz, isso é uma coisa fantástica, não é mesmo? Que coisa boa poder conversar com vocês aqui hoje sobre esse tema maravilhoso, né? E realmente um tema super importante da Palavra de Deus. E muita coisa ainda para a gente ter sobre esse tema, mas que a gente não vai conseguir aprofundar hoje aqui. Se você quiser, a gente continua falando. Por exemplo, você sabe por que que elas são descritas como duas oliveiras e dois castiçais? Não dá tempo da gente ter essa resposta aqui hoje. Você sabe o que vai acontecer com as duas testemunhas? Pode ser que a gente ainda consiga uma resposta para isso. Dá para a gente ter uma resposta assim meio rápida para essa questão? O que vai acontecer com elas? Serão mortas. Serão mortas quando o fim dá os 1260 dias. Observe que os 1260 dias falados por Daniel são dois períodos de 1260 dias. Então, elas vão exercer o seu ministério no primeiro período da grande tribulação, que são os 1260 dias. Aí, elas serão mortas, serão ressuscitadas, voltarão com Cristo para exercer o milênio. Agora, isso com substâncias lá em Malaquias, capítulo 4, verso 5, que diz assim, Aqui está falando do período da grande tribulação. E aí, no final, lá no versículo 5, ele diz assim, Ora, em Malaquias, Elias já tinha vindo. Então, ele está reiterando que Deus vai enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é o período da grande tribulação. Então, Elias vem para ser o anunciador da vinda do Messias, juntamente com Moisés. O que vai ficar no ar, porque alguns diriam assim, mas Moisés morreu. Como é que ele pode voltar se a Bíblia diz, lá em Hebreus, que cabe ao homem morrer uma só vez. Nós cremos que Moisés foi ressuscitado e foi levado ao céu vivo. Por isso, o diabo disputava o corpo dele com o Miguel, o arcanjo, não é? Para que ele voltasse como homem vivo, juntamente com Elias, na mesma dimensão material, para que ali fossem mortos, na praça de Jerusalém, ao fim dar do período da grande tribulação, quando Jesus voltará para julgar os povos, cumprir Mateus 25, de julgamento das nações, e estabelecer o seu reino, purificando o templo e depois construindo o quarto templo, o templo do período milenar. Perfeito. Bem, assim, o templo definitivo é a igreja de Jesus Cristo. Não haverá outro templo de pedra onde Deus habite como anteriormente. Mas, assim, eu acredito que as testemunhas morrem simbolicamente ali em Apocalipse com a morte de João Batista, que segundo Jesus era o Elias que estava por vir. Então, essa profecia se cumpriu em João Batista. E as testemunhas ressuscitam na igreja, quando a igreja agora se encarrega de dar o testemunho. Por isso, em Atos dos Apóstolos, 10, 42, 43, Pedro diz na casa de Cornélio, ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas. Então, o testemunho dos profetas morre em João, ressuscita na igreja. Sermieis testemunhas, disse o Senhor Jesus. Então, meu irmão, a testemunha com quem Deus conta hoje é você. Você pode não ser um pregador do evangelho, você pode não ser um teólogo, você pode não conhecer a Bíblia de capa a capa, mas você pode dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Então, seja uma testemunha, não fique esperando que Deus levante alguém lá no final dos tempos, não. Seja testemunha para a sua família, para os seus vizinhos, agora. E eu aproveito, se você quiser se interar um pouco mais dessa visão preterista, eu tenho dois blogs onde eu só trato disso. um deles se chama apocalipsedesvendado.blogspot.com eu comento o livro de Apocalipse inteiro na visão preterista, apocalipsedesvendado.blogspot.com e o outro é escatologiareinista.blogspot.com onde eu falo só sobre o sermão profético de Jesus. E se me permite, Celeste, eu queria lhe presentear com um exemplar do meu último livro que se chama Intolerância Zero. Este livro tem me levado por várias partes do mundo, eu cheguei recente agora da Europa, onde eu percorri cinco países falando sobre este tema. A gente vive num período de muita intolerância e está na hora de sermos porta-vozes da tolerância. A única coisa que nós não devemos tolerar é a intolerância. Eu espero que este livro seja a bênção para a sua vida e na vida de nossos espectadores. Se você quiser adquiri-lo, você pode adquirir visitando o meu site que é o ermesfernandes.blogspot.com Muito obrigado. Perfeito, perfeito. O escatlon a gente já conhece, né, pastor? Já conheci. Também aí disponível, sempre apresentado e são efetivamente materiais que a gente pode usar para desenvolver cada vez mais o nosso conhecimento da Bíblia. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, uma delícia conversar e refletir sobre a palavra de Deus. Obrigada pela sua presença também. Hoje a gente termina o programa Sem Música. Tais.